Dale rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto hein, se inscreve aí Vamos lançar um Chaco Midi aqui, chat Um Chaco Midi é interessante, não é não? Ou era Chaco, ou era Timo, ou era Heimer Vamos lançar um Heimer, um Heimer town Cara, o meu Heimerdinga tá tão ridículo Que o cara pode legit ignorar a maquininha no começo do jogo e não toma dano Alright, sim, vamo nerfar o Heimer, cara Tô de barreira, chat Eu tenho quase zero pressão de kill, mano Mas tá suado, por causa dessa barreira Não dou dano nenhum, cara, basicamente Não dou dano nenhum, chat E ela se envolver Ignite que ela tava morta, por exemplo, tá ligado Entenderam? Porque ela tem Ignite, eu tenho TP Eu tô full HP Ela não Eu tô full HP é jogueira Boa Ah, mata os dois, by the way, chat Eu não tô nem aí, cara Vocês tão? Eu não tô nem aí Ah, não quero dar TP nisso, velho Era pra dar Era pra dar, mas não dei Sou reservado Ah, por isso aí Oh 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 T Baumir Volando só o fino, meu querido Isso aí Você não vai morrer E aí não, não, aí me tornaram fãs. Mas tem que me prender, tem que ser usado. Na calma, na tranquilidade, na elegância. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Porque não cobrou a bota, que eu quero o meu item mais rápido. Concordo que a bota teria um spike maior agora, meu caro amigo. Uma boa análise pelo senhor. Mas eu quero o meu item mais rápido, entendeu? Mas sim, a bota seria o meu item mais rápido. O senhor está certo em me perguntar. Não, 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 cara. Play. Play. Óbvio que vai dar ruim, rapaziada. Vocês são bobo demais, né, cara? É óbvio que vai dar ruim, velho. Meu Deus do céu. Quem que me prender, tem que seduzir. Ó o GP, como é que chega flechando e dando ult. É o parceiro, eu estou na tua mente. Ai, que cara bom! Ela me traiu. Mata ela! Obrigado. Todos que me traíram, merecem a morte. Esse o Dirk é muito, né, chat? Eu vou entrar pra cá pra ficar longe da Kali, mano. Aí eu boto as maquininhas, obriga os caras a botar na minha maquininha e geral morre, velho. Mas o Scar não está afim de apertar R, não. Gente, pode usar suas habilidades, tá ligado? Elas voltam. É. É isso. Eita, GPzão. Aparentemente os homens não deram certo, né, titio? GP quando está chivando o cara mamando 30, 40 de farm atrás de 5 barricadas? Caralho. Chivando é boa, né? Eu acho. Caralho. Top D. Cara, olha que paz de jogar contra o Dirk, mano. Imagina se fosse a porra de um Fiddle, tá ligado? Isso ali é BD, ó. Galizão. Olha que paz, mano. O GP que invocou completamente o Top, mano. É o que parece. É, basicamente o inimigo desistiu de jogar a chat. Eu quis maximizar o bagulho, velho. Eu quis maximizar o bagulho, velho. Eu quis maximizar o bagulho, velho. Como que graças a esse boneco fraco? Porque o boneco tá muito fraco, amigão. É só isso que eu falo, velho. Você não tá vendo o quanto que eu tô cagando na cara deles em termos de gameplay? Eu tô desviando de tudo. Tudo, acertando tudo, velho. Agora eu já tô forte demais, mano. Agora eu tenho o luxo de errar os bagulhos, só botar o quezinho. Agora. Mas se eu não jogo assim, eles pegam uma kill, eu viro a putinha, entendeu? É bem complicado, bicho. Então, gente. Eu sou um Reimerdenger. Posso sair do mid, velho. Eu nem posso, mano. Acho que eu teria feito umas zonas. Outro T. O Charme é rico que tu antes. Isso é beijo, velho. Tá ficando beitado. Não, eu morro. Eu morro porque eu não consegui me mexer, velho. Como que eu não consegui me mexer, mano? Sim, eu tomei CC, mas, né? A diferença bota pra isso, caralho. Eu tenho vida e MR, mano. Como que eu morri nessa play, cara? Caralho, velho. Mesma coisa, chat. Não era pra morrer. A minha maquininha que eu coloquei aqui irritou alguém na Liandres. O trash me rucou pra torre e eu apanhei 540. Não era pra morrer ali, mano. My bad. Ih, morreu os dois, amigão. Caralho, mais 151 do triunfo. Mais 215 do riptor, velho. Mano, porque as maquininhas no Hammer são tão cobre quanto o bicho da jungle, velho? Olha meu W. Meu W não mata nem a galinha pequena. Olha isso aqui. Eu to forte pra caralho. Eu to forte pra caralho. Eu concordo. Eu to forte. Ah, mano. Vai tomar no cu. Tu tem que falar que Hammer é bom, velho. Vai tomar no cu. Hammer na jungle, you care. Pô, meu cria. É porque você deve jogar igual uma puta contra Hammer Dinga. Eu acertei. Se você apanhar no começo do jogo pra tentar counterar ele no controle de Wave e depois dar uma win, velho, trocar vida por vida, você ganha dele, mano. Porque ele te dá dano, mas demora muito pra ele te dar dano, entendeu? Muito, muito, muito. Um A1zão você sempre perde. No caso, o Hammer Dinga sempre perde. Jogar tudo safezão contra o Hammer, mano. Você só vai tomar, velho. É isso que ele quer. Que você aceite e fique só tentando farmar. Ele pega 15 barricadas na tua boca. Mas se você for pra cima dele igual um louco, velho. Trocar vida por vida. Porra, tá bom demais, mano. Tá bom demais. Não tenho sustain nenhum. Ahn... Gente, tem como bater no Woody, velho. O cara tá cegamente em cima de mim. Ele matava All Star, mas ele quis me focar. Nossa, um hitzinho na minha maquininha da dano, hein, velho. Por causa da build. Tá bom, chat. Remenade Angle, né, mano. Remenade Angle. É verdade. Cara, eu vou foder Rabadon, mano. A melhor build do que eu acho seria as Ones. 100%. Mas... Rabadon. Vai dar bom. Isso nunca dá bom, velho. Nice. O meu já tá lowzão. Eu tô fogo aqui, ó. Aí fica fácil demais, né, bicho. Tulei. Tulei. Tulei, chat. Era pra ter dado RQ, mano. Esse foi o troll, tá ligado? Será que deu bom. Mas era RQ. Mas que movimentação, Juqueira. Que... Excepcional o gameplay. Ah, ele tem esse problema, né. Ah, ele tem esse problema, né. Não, esse aqui foi típica coisa de solo kill, velho. Depois você leva o Nibidor aqui no mid e vira arã, mano. Vira arã total. Até a vagabundo morrer. Caralho. Mano, vou explicar o dano pra quem não tá entendendo, velho. Ruptor, Espada do Rei, Witch's End. Os três itens são on-hit. O que é on-hit? Mano, o seu auto-ataque se beneficia, tá ligado? O Q da Shanna se beneficia. E além disso, isso aqui é porcentagem de vida máxima, e isso aqui é porcentagem de vida máxima. O E da Shivanna também aumenta a porcentagem de vida máxima que ela dá no alvo. Aí que vem o segredo. O cara já dá em um auto-ataque muita porcentagem de vida máxima do alvo, certo? O que deixa roubado é que o Q dela, ela dá dois auto-ataques ao mesmo tempo. E se eu não me engano, na forma de dragão, ela dá três auto-ataques ao mesmo tempo. Então, tipo assim, são... Sai três, cara. Pfff! O que vai fazer? Tchau! 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 Tchau!